Dona Giovana, a senhora faz a reunião, a senhora participa do congresso para o sucesso? Toda segunda-feira, e meu marido, nós colocamos o propósito de não faltar na segunda-feira, fazer o possível para não estar faltando, entendeu? Então, toda segunda-feira, toda segunda-feira à noite, a senhora participa do congresso para o sucesso? Sim. Aqui na igreja? Aqui na igreja. Dona Giovana, o que aconteceu na sua vida, a senhora participando do congresso aqui na igreja? O que aconteceu foi o seguinte, pastor, como a gente fez esse propósito de não faltar na segunda-feira, nós temos uma casa só, dessa casa fizemos três andares, e ainda fiz um kitnet nessa casa, e nessa kitnet, nessa casa aí embaixo que nós temos, que nós alugamos, vindo na segunda-feira, toda segunda, nós recebemos a seguinte direção de Deus, o Senhor pregando, use o que você tem, faça prosperar o que você tem, com Deus você consegue. E eu e meu marido, junto, olhando o que a gente tinha, nós fizemos uma sala de massagem, que eu sou massagista, e temos um ponto de comércio, mas de uma casa de aluguel, nós fizemos três aluguéis, né? Só que um eu estou usando para a sala de massagem. Quem entra lá agora, fala, como vocês fizeram isso? Como vocês tiveram essa ideia? Quem vai lá e olha, não tem condição no natural do homem, mas foi toda segunda-feira, vindo aqui, só quem não quer prosperar, só quem não quer crescer, pastor. Porque quem quer mudar a vida financeira, não falta segunda-feira, não falta. Então, Deus tem honrado a fé da Senhora. Sim, a minha e do meu marido, né? Que estamos juntos, toda segunda-feira, entrando aqui já pedindo, Senhor, fala conosco da direção. Como eu falei, nós temos de uma casa, que olhando assim, o natural não é tão grande, né? Também não é pequena. Nós fizemos a sala de massagem, que eu sou massoterapeuta, fizemos um ponto de comércio, que dá para ser uma loja, e tem uma kitnet. Deus tenha abençoado. Muito, muito, poderosamente. Vai faltar? Nada. De parar de fazer o congresso? De jeito nenhum. Você que nos assiste, você que nos ouve, eu convido você a participar da reunião do congresso para o sucesso, que acontece toda segunda-feira aqui na Igreja Universal, em Vila Batista. Venha buscar e receber uma direção de Deus, para que você venha ser um grande vencedor na sua vida. Que Deus abençoe.